Aqui como nós aqui morávamos em rua, os outros não olham aquele lado da gente. Os outros olham o lado das pessoas crescendo, acham que a gente vai assadar eles, que a gente é ladrão. Não tem indigo aqui não, ninguém tá pulindo esmola, nem porra nenhuma, muito menos assim drogados e tal, não tem nada disso, gente que lê, tem biblioteca, todo dia tem alguém lendo, internet ativa, todo mundo tá ligado, não tem nada, jornal pra todo mundo ler, tipo, todo mundo tem ocupação, tudo que a gente tem é só isso aqui. Eu só fiquei daqui agora, eu não tenho que ir pra onde ir. Eles tem a casa dele, tem os carros dele, tem dinheiro no banco, tem mulher pra beijar, e nós que é o quê? Aqui eu já não considero que é rua mais, porque pra beijar é o ar. Eu tenho famílias, eu tenho criança. O ar quando eu tenho que dormir na frente de um bar na calçada, e de manhã o dono do bar me apoiar com mal de água na minha cara, porque já aconteceu. A gente aqui, certo, estamos unidos, um dependendo do outro, sabe por quê? Porque a sociedade em si, tá, é uma porcaria, tá, é podre. Bem feito rapper, canto assim com o astral, pretendo ver você feliz na moral, justiça sempre é feita assim, justiça é feita, mas precisa de ti pra progredir, vamos embora. Bem feito rapper, eu canto assim com o astral, pretendo ver você aqui na moral, justiça tem que progredir, justiça é feita... A noite aqui chega a dormir, 40 pessoas, portão fica aberto, entendeu, aqui organizados, banheiro limpinho, aqui limpinho, aqui não tem quebra-quebra, não tem nada, droga, álcool e cigarro, do portão pra fora, entendeu, aqui nós sentamos, se nós pegarmos, é pra rua, entendeu, sem bater ninguém, sem nada, nós conversamos com a pessoa que senão tem que se retirar da casa, entendeu, porque tem criança, tem família aqui dentro. Aqui eu cozinho pra todo mundo, de banhar, de lado almoço, 40 pessoas, dá 60. Chuveiro quente lá, chuveiro quente, tem nada frio, entendeu, não tem instrumento aqui, entendeu, eu toco pandeiros, não é que vem aí, nós tocamos, sexta-feira nós tocamos, a pagodeira pega até 10 horas da noite, 11 horas, a pagodeira pega, entendeu. Aqui toda essa região da Rajao Leste, tá sofrendo esse processo de higienização, né, e tem muito a ver sim com os empreendimentos que estão sendo construídos, com a mudança, né, da Moca Baixa e do Brás, que tem uma população de baixa renda, tem vários curtisos, então isso tá sendo demolido, tá se construindo prédios mutuosos, então a gente acredita que aqui traz a noção de coletividade, traz a noção, né, de, sei lá, contra o egoísmo, né, uma noção de que esse espaço, ele tá funcionando, não, nem sempre tem a meio do coletivo aqui, mas a rua consegue se organizar, consegue evitar que tenham conflitos, brigas. Graças a Deus tá dando tudo certo aqui, né, Cavalo? Tá, 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 tá virando uma comunidade bem sólida. Se isso daqui agora vai botar na rua, não vai ficar onde? Na calçada. Agora, tipo Paulo, cadê o governo? Cadê o governo nosso? Que na hora de votar, eles vêm aqui, serve o prefeito da gente. Então, a gente também tem o direito, certo? Mesmo que eles vêm aqui atrás de gente buscando voto, nós também temos o direito de reivindicar quem quer nós. A ideia é ainda bater na Smarts nessa questão do trabalhador social, né, que tipo, que é um trabalho que é visto como um favor, que é visto como uma caridade, não como um direito, então já enfrenta esses problemas históricos e uma precarização muito grande. Eu só sou, como é, cidadão na hora de votar, aí depois que eu voto, não voto mais nada, não vale mais nada, o meu tipo não vale mais nada. Um morador de rua, não importa, ou seja, eu sou um ser humano igual um rico que tem dois bilhões lá no Morumbi. Nosso direito são iguais, mas se eu for abordado ali, os caras me arrancam até a rua, ver o que é que eu tenho. Agora passa o meu BMW aí, falo assim pra você, ô, e aí, tudo bem? Vai, doutor, pode ir. O que você sente mais falta morando aqui? É falta de um espreito em uma casa. Falei no meu coração. Não tem que parar meu presente, porque não deram a oportunidade a ele. Botei estudo pra ele, ele estudou. Ninguém deu uma oportunidade pra ele. É isso que eu tive de olhar. Você acha que mais gente vai pra cadeia, vai resultar mais cadeia, se essas pessoas terem esse auxílio mínimo pra ter a família? Ele está pedindo, sabe pra quê? Se faz isso, está pedindo pra ter mais marginalidade. Eu não me sinto livre na rua. Eu me sinto caminhando com a minha liberdade. E aí Eu tenho isso. Eu tenho tudo que fazer. É isso que eu preciso queDid, aí, eu tenho de olhar. Então, eu vou descer. E aí E aí E aí Obrigado.